Senhora Presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, que nos acompanham pelas redes, é com indignação que eu subo a essa tribuna hoje. Indignação pela humilhação que o povo brasileiro está tendo com essa viagem de Bolsonaro, Guedes e Moro aos Estados Unidos. Nunca se viu uma posição tão humilhante, tão subalterna a um outro país como estamos vendo agora. A começar pelo tratamento desrespeitoso ao povo brasileiro. Ao dizer que os brasileiros que migram para os Estados Unidos não têm boa intenção. Quem não tem boa intenção é você, presidente. Quem não tem boa intenção é o seu governo, que não sabe os problemas do povo. Se alguém sai do seu país e vai para um outro, é porque tem muitas dificuldades de viver nele. E vai lá para ter oportunidade e para melhorar de vida. Gente simples, trabalhadora, que se coloca no risco. Como pode conceder visto livre para os americanos e não conceder para os brasileiros, dizendo que os brasileiros não têm direito porque podem ir lá sem boa intenção. Jamais o presidente Lula admitiria uma coisa dessas. Uma relação internacional a gente faz olho no olho, de cabeça erguida, respeitosa, mas com decência. Não cabe humilhar nosso povo como foi humilhado aqui. Essa Câmara tem que votar uma nota de desagravo ao povo brasileiro pelo que fez Bolsonaro. A mesma coisa é entregar a base de Alcântara sem nenhuma contraprestação, um aluguel de 10 milhões de dólares por ano. 10 milhões de dólares é troco para os americanos. A base de Alcântara é a única que pode fazer lançamento de foguete na América do Sul. E eles querem uma base militar aqui. Fica próxima da linha do Equador, portanto usa menos combustível para lançar satélite. Nós estamos entregando sem contrapartida. Assim como é vergonhoso Bolsonaro, seu filho e Moro, visitar a CIA. O que é que foram fazer numa agência de inteligência? Por que não foram visitar uma universidade, o sistema de saúde, se é que lá tem um bom sistema? Ou pelo menos, já que gostam tanto de mercado, fossem visitar as empresas americanas. Foram visitar a CIA para quê? Para grampear os brasileiros? É isso? Vai virar o grande irmão e todos nós vamos ser grampeados? E o Moro agora quer um acordo com o Facebook, com o Twitter, para poder abrir o que nós falamos e ele decidir quem ele investiga, sem passar por esse Congresso Nacional, sem passar pelo Judiciário. Eles estão dando uma banana para nós. O que é? Querem fechar o Congresso agora? É vergonhoso o que estão fazendo. E o Paulo Guedes vai lá entregar o nosso trigo. Não vão mais, deputado Toninho, vossa excelência que é do Paraná, pagar imposto pelo trigo. Nós produzimos trigo, o Rio Grande do Sul produz trigo. Fazemos um acordo com a Argentina, porque também exportamos chocolates, exportamos carro. Os Estados Unidos têm uma balança comercial conosco menor que o Mercosul. E nós vamos dar o nosso trigo, sem nenhuma contraprestação. Por que isso? Por pena dos americanos? Mas não para aí as barbaridades. Agora o Paulo Guedes diz que vai vender o pré-sal daqui a três meses. Petróleo é estratégico, os países fazem guerra por petróleo. Nós estamos entregando os nossos. Aliás, o nosso, aliás, já entregamos de graça. O Dallagnol e o Moro já colocaram todas as informações estratégicas da Petrobras na mão dos americanos. Isso é uma vergonha. Se o Congresso Nacional tiver umbridade, decência, caráter, autoestima, e souber do seu papel constitucional, tem que votar uma moção de repúdio a esta viagem de indignação em nome do povo brasileiro, em nome da nossa soberania, em nome da nossa altivez. Obrigada.